Botei nessa piranha e depois sumi no mundo Depois ela ligou, pergunta no seu sou bruxo Errei, errei, agora eu vou aceitar Aí filha da puta, vai pegar na bisão, é o Didi Gustavo M.C. Botei nessa piranha, depois sumi no mundo Depois ela ligou, pergunta no seu sou bruxo É o Renato em Falcão, tipo o Ronald em Gaúcho É o Renato em Falcão, tipo o Ronald em Gaúcho É o Renato em Falcão, tipo o Ronald em Gaúcho Botei nessa piranha e depois sumi no mundo Depois ela ligou, pergunta no seu sou bruxo É o Renato em Falcão, tipo o Ronald em Gaúcho Afinal, cara, que você fará tua vontade Foi no país de favela que tudo aconteceu Fui duvidar do novinho, mas olha no que deu Ele me abaixou a deda e eu fiquei à vontade Foi tirando a roupa toda e começou a sacanagem Sou amigo, eu nunca vi ninguém foda com o mundo Se a mão me ia acabar no seu bruxo É o Renato em Falcão, tipo o Ronald em Gaúcho Fui duvidar do novinho, depois sumi no mundo Depois ela ligou, pergunta no seu sou bruxo É o Renato em Falcão, tipo o Ronald em Gaúcho Afinal, cara, que você fará tua vontade Aí filha da puta, vai pegar na visão É o Didi Gustavo M7 Pianel com a média Gustavo M7 que manda Tua vida contra a riarei meu destaque M7 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 M8 M8 M7 M8 M9 M2